Grigori, seus amigos estão preocupados com você. Eles estão comigo. Sai daí, por favor. Me escuta. Eu sei que eu tinha perdido o controle. Mas foi só um guite. Não vai acontecer de novo. Tem sido um dia difícil para todos nós. Por que você não sai daí? Ai, nós podemos brincar de novo. Não vai acontecer de novo. Foi só um guite. Grigori, fique quieto. Eu acho que ela nos encontrou. Grigori. 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 Em seguida.